Música Aqui o movimento aqui é esse Tem uma pequena feira de cavalo A gente vai conversar com o pessoal agora Aqui ó Todos os sábados Deserro Espera você Bom dia meu rei Como é que tá meu patrão? Tá bom graças a Deus, bom de verdade Ó é pra aí, vamos convidar a tomar pra feira? Bora, se Deus quiser aqui, todos os sábados nessa feira A gente tá por aqui vendendo, trocando Quem quiser vir, pode vir, que aqui é bonzinho em Bezerro Bom de verdade, nós troca, nós vendemos Feira de cavalo Gato, cavalo e uveia, tem uveia também aqui também E tudo a gente vende aqui Tem esse animal, né 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 Né? Isso Nesse caso aqui, você tá com esse cavalo, e um pordinho ainda, hein? É um pordinho ainda, a primeira muda Aí, é bonito Na razão de quanto é de um? Tô pedindo dele mil e duzentos Mil e duzentos Mil e duzentos Ajeitado já tá pronto? Já tá prontinho Mulher, quem quiser Eita, é danado mesmo Aí, ó Mil e duzentos reais é a pedida A gente agradece a meu cumpade Ok, Adinho? Deus te abençoe aí Um abraço A nós todos, se Deus quiser Aí, ó Movinho Bonzinho de cela, né? Valeu, minha joia A gente agradece, viu? Tamo junto Bom dia, minha joia Como é que tá o senhor? Tudo bem, e você? E a feira de Bezerro, tá boa? Tá joia, graças a Deus Feira boazinha, animada, né? É Vamos convidar a turma pra vender cavalo aqui na próxima feira Isso aí, vamos convidar, né? Olha O senhor tá com a éguazinha parida, né? Parida É Olha pra ir Olha o bicho bonitinho aqui, ó Ele aqui Quanto você fazia? Dois mil Dois mil, né? Pedida Mas tá de barriga, não? Não, não Teve, acabou de ter Novinho Acabou Aí, bonitinho Vai fazer um mês agora Um mês Um mês de nascida Pronto Dois mil reais é a pedida, né? É Pronto Convida a turma toda sábado Vim aqui em Bezerro, né? É Vender cavalo, vender gado Isto É aqui Valeu, minha joia Dois mil reais é a pedida, né? Pedida Aí, fica com as imagens aqui Do pequenininho agora Que nasceu há dois meses Aí, lindo pordinho Aqui, né? Trabalho de passeio aqui Bem bacana Opa Aqui, ó Custa quanto, senhor? Três mil, né? Três mil reais, né? Aí, três mil reais Aí Pronto, pronto Botou a cela, andou, né? Valeu, minha joia A gente agradece O senhor costuma vir aqui nessa feira sempre? É Vem tudo Então, eu salto eu vejo Olha os animais Comprar às vezes Comprar, trocar, né? Ih, é O senhor mexe com o cavalo ou mexe com o quê? Eu mexo com o cavalo, eu troco mais isso aí Ih, é Então, vamos convidar a turma, né? Pra vir pra feira, né? Eu tenho um carrinho aqui Troca em tudo Cavalo troca em gado, em tudo Mas eu trouxe em gado também Ok Seu nome, hein? Seu nome? Zé Valeu, cupado Zé Um abraço, minha joia Aqui, a feira aqui, ó Aí, ó Feira de animal aqui Na cidade de Bezerro Aí, ó Amiga Edvaldo aqui Aqui de Bezerro Edvaldo Satisfação Canal Rei da Amiduim Feirinha boa, né Edvaldo? É boa, viu? A gente tá batalhando aqui pra ficar melhor É, tem tudo pra Tá organizando devagarzinho, né? Tá organizando Teve essa Contratempo aí Mas Tá se organizando de novo O senhor costuma vir todos os sábados? Todos os sábados eu tô aqui E é, né? E comercializa Rebanho bom, né? É É boa Tem que ter um cavalo, tem que ter um gado Tudo é É boa Feirinha é boa Ok A gente agradece você, Edvaldo Um abraço pro senhor Deus abençoe, viu? Amém Meu amigo Daniel tá aqui na Feira de Bezerro Vem conhecer esse final de semana Esse sábado, né? É Daniel, tudo bem? Tudo bem O que achou da feira, minha joia? Muito boa Acompanho você no canal sempre Coisa boa, né? Tô aqui fazendo a presença aqui na Feira de Bezerro Bezerro Toda de Guaraçu Uma feirinha pequena, mas bem animada, né? É, bem animada Mandar um abraço pra todo mundo de Guaraçu, né? Todo mundo de Guaraçu, toda de Guaraçu lá E eu marcando presença aqui no canal do Rei de Amendoim Vem comprar alguma coisa? Vem tirar o serviço? Vem só olhar e visitar a família Ah, a gente agradece aí, meu querido Obrigado Um abraço A gente agradece a vocês por tudo A gente pede que vocês continuem se inscrevendo no nosso canal Canal Rei de Amendoim Sempre buscando trazer conteúdo pra vocês Então, a gente agradece Pede que vocês se inscrevam no nosso canal Fiquem com esse vídeo Aqui direto da Feira de Bezerro Lembrando que essa feira ocorre todos os sábados A partir das 6 da manhã Entre 5 e 6 horas, né? É o normal Um abraço pra todos